Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta. No vídeo de hoje nós vamos fazer barrinha de cereal. Legal, né? Diferente, saudável, prático, gostoso. Não tem aqui no canal ainda. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos começar. Meus amores, olha só, quem me pediu essa receitinha aqui foi a Karine. Karine, um super beijo pra você. Ela é a moça que faz a minha unha de vez em quando. E aí, na última vez que eu fui lá, ela falou assim, Bruna, tem como você ensinar a fazer barrinha de cereal? Ela é meio saudável, sabe? Aí eu falei assim, tem como. Direto ela faz as receitinhas aqui do canal e manda foto pra mim lá no Instagram. Fez o bolo, fez o biscoito de polvilho, então não tinha como negar o pedido, né gente? Então, ó, vai fazer aí, vai tirar a foto e mandar pra mim. Combinado? Ou melhor, no dia que eu for aí eu vou experimentar. Então tá, barrinha de cereal é super fácil, gente. Três bananas. Aqui eu escolhi a banana Caturra, também conhecida como banana Nanica. Ela é mais doce, tá bom? Tá bem grande, tá bem madura. Agora a gente vai amassar essas três bananas aqui. Meus amores, amassou bem a banana. Olha só, não gosto de bater, tá gente? Acho melhor amassar. É rapidinho, tem preguiça não. Vamos colocar três colheres de sopa de mel, tá bom? Mel puro. Se você não tiver o mel, você pode colocar o melado. Se você não tiver o melado, você pode colocar açúcar mascavo. Aí você pode reduzir só pra duas colheres de sopa rasa. Ou se você quer fazer sem açúcar também, pra ficar mais saudável ainda, né? Aí você pode fazer só com o doce da banana e dos outros ingredientes, tá bom? Meus amores, misturou bem, nós vamos acrescentar meia xícara de granola, uma xícara de aveia em flocos. Aqui minha xícara não tá muito cheia, porque eu achei que tinha mais aveia, mas só tinha esse tanto aqui. Mas você pode colocar a sua xícara aí cheia, tá bom? Vai fazer diferença não. Tem três unidades de ameixa. Você não tiver ameixa ou não gostar, pode colocar uva passa, isso é muito comum. Tanto a branca quanto a preta. E ali tem três colheres de sopa de nozes moída. Mas aí se você não gosta, não tem também. É democrático, não precisa colocar. No lugar você pode colocar o amendoim também. Ou inteirinho os grãos, ou amendoim torrado e moído que também fica bom. Coloca tudo e mistura bem. Meus amores, olha só. Mistura aí, mãe, pessoal, ver a consistência. Eu gosto que fica um pouquinho mais durinho, tá vendo? Como eu não tinha aveia suficiente, se você tiver isso, vai colocar a xícara bem cheiona, tá bom, gente? Eu vou colocar uma colher de sopa de farinha de coco. A farinha de coco, ela ajuda a tirar um pouquinho dessa umidade e é bem saudável também. Você pode também fazer dessa forma ou simplesmente colocar mais aveia. Meus amores, agora a gente vai transferir pra forma. Pega uma forma bem pequenininha, menor que você tiver. Começa colocando pelo cantinho, tá bom? Porque geralmente não vai dar a sua forma toda. A não ser que você faça uma quantidade bem grandona. Não pode ficar muito baixinho, porque senão na hora que você cortar não vai virar uma barrinha, vai espedaçar. Olha só, no meu caso aqui só vai dar a meia forminha, tá bom? Pra não fazer a forma toda, eu teria que pegar um tabuleiro bem grandão. Mas você pode fazer assim, normal, gente. Vai dar certo a mesma coisa. Não precisa encher o tabuleiro pra levar pra assar. E aí nós vamos levar pro forno de 15 a 20 minutinhos em temperatura alta, 200 graus, viu? Minha forma tá untada com óleo de coco. Se não tiver o óleo de coco, pode untar com azeite ou manteiga também, tá bom? E aí você espalha bem pra ficar tudo retinho, da mesma altura. Dá uma ajeitadinha lá no início, ó, pra ficar bem retinho, pra quando a gente cortar ficar bem profissional. Parecer aquelas barrinhas compradas mesmo. A gente paga caro nisso aqui, né? Uma barrinha de cereal tá custando em média de 3,55 reais. E olha que baratinho que é pra você poder fazer em casa. Além do que você sabe o que você tá comendo e faz com os ingredientes da sua preferência. Então vou levar pro forno então e volto pra mostrar pra vocês o resultado. Vou fazer as marcações aqui, só pra poder assar já mais no formato. Vou mostrar pra vocês. Ó, parti ao meio e depois reparti formando 4 pedaços de cada lado. Então total de 8 barrinhas, tá bom? Vou levar pro forno, aguenta aí e já já eu volto. Meus amores, prontinho, gente. Tá um cheirinho tão gostoso de barrinha de cereal. Amei a nossa receitinha de hoje, tá? Sem nem ter experimentado, tenho certeza que ficou maravilhoso. Ó, ficou 20 minutos aqui no meu forno. A 200 graus tirei e esperei esfriar. Espere esfriar, tá bom? Pra você conseguir pegar no tabuleiro, pra você conseguir partir, desenformar. Porque ele vai ficar um pouquinho mais consistente depois que esfria. E ele não vai ficar macio, né? Igual quando tá muito quente, que acaba de sair do forno. Então espere esfriar, tá bom? Já fizemos as marcações ali, ó. Pra ficar mais fácil pra poder dividir. Agora a gente vai realmente partir de fato e tirar da forno. Meus amores, olha que lindo, gente. Sobrou um pedacinho, eu experimentei. Tá tão gostoso. Tá maravilhoso. Tá mais gostoso que as barrinhas compradas. Tô falando com vocês, acredita em mim. Pode fazer desse jeitinho aí, tá bom? Ficou bem firme, bem estruturada. Mas se você gosta daquela barrinha seca, sabe? Que ela é mais torradinha. Aí o que você vai fazer? Não vai deixar mais tempo no forno, não. Porque vai queimar, né? Você vai colocar mais granola e mais aveia. Coloca a xícara toda de granola e bastante aveia, que aí ela fica bem firme, bem durinha, tá bom? Assim ficou macia, ficou uma delícia. Tem o adocicado das frutas, que é a banana, a ameixa. Olha só, ficou maravilhoso. Karina, espero muito que você tenha gostado da minha receitinha, tá? Quem fizer, tira foto e manda pra mim no Instagram. Karina, vai ter que fazer, tô esperando, tá bom? Faz, tira foto, manda pra mim no Instagram e guarda meu pedaço. Combinado? Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Muito obrigada pela sua audiência aqui no vídeo de hoje, tá bom? Deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo qual o seu sabor de barrinha de cereal favorito. Porque tem vários, né? O meu é aquele que vai cupuaçu. Já comeu, mãe? Cupuaçu com chocolate é muito gostoso. Vou tentar comprar, não garanto, mas pra tentar fazer pra vocês. Eu gosto muito, muito dessa fruta com chocolate na barrinha de cereal, fica muito gostoso. Tá bom? Vou partir aquela ali pra vocês verem a textura por dentro. Eu gosto muito, tá bom?